Fala galera seja bem-vindo ao meu canal eu sou Juninho e dessa vez galera voltamos aqui com a série de last day on earth e e a gente galera já já saiu atualização 1.7.12 eu estou jogando nela aqui né é eu galera como vocês podem ver já lançaram o cachorro para gente a gente já pode ter o cachorro e eu eu já até já até montei a minha aqui galera quer ver ó na minha casinha tá vendo e falta só os 28 parafusos tá vendo e como eu não tinha parafuso galera como eu não tinha esses parafusos aqui eu tive que comprar a a casinha completa eles vendem a casinha completa tá vendo galera aqui ó é 15 pedras 10 sucata 20 madeira 7 fita adesiva 15 lata vazia 40 tábuas 5 caixa caixa pequena 20 pedaços de pano e 30 cordas e as 30 as 30 os 30 parafusos então comprando a casinha vem tudo completo mas eu como eu não achei galera em lugar nenhum e olha que eu fui em muitos lugares não encontrei nada de parafuso então tive que comprar né e vamos lá então galera vamos por aqui aqui para gente finalizar é a casinha aqui ó vamos dar uma finalizada para ver como é isso aqui e que a gente pode entrar aqui de boa tá vendo tá ok ok e como vai ser difícil também galera encontrar esse cachorrinho eu vou tá fazendo uma coisa aqui de novo para andar rápido e mostrar para vocês beleza eu vou estar comprando o cachorrinho e aí e ela pode comprar 10 vc galera vou comprar só um por enquanto vou comprar um vou comprar 10 não sai fora é tá adquirindo um aqui para vocês aqui para gente ver como é isso aqui né galera como é o cachorrinho né comprar comprar galera eu vou dar uma pequena cortada aqui só para pôr a senha aqui beleza aí quando eu colocar a senha aqui a gente já volta ok compra realizada e com sucesso aí e vamos esperar agora né galera vamos esperar vamos esperar compra realizada com sucesso perfeito galera ok vamos será que ele tá aqui cadê ele aqui ó filhote aí vem na caixinha vamos lá receber nosso filhotinho aqui cadê ele abri tá aqui pode aqui a gente pode escolher não laica o nome dela é essa aqui é laica é fêmea a gente pode tá pode tá fazendo nada não não é essa aqui tá vendo ele é marrom lados pretos patas negro essas fita que eu não sei que que é isso tigrado preto branco sei que isso não galera mas está aqui ó nosso filhotinho tá aqui o nome dela é laica então a nossa será que ele pode escolher outro nome lisa ó pode sim ó clicando aqui a gente a gente consegue escolher outro nome dela Ana Agatha Tata Xuxa não Xuxa não Mila Laica vou deixar laica mesmo que é um nome forte galera nome bonito bacana top demais né então mandar cão para caixa tá ali ele ali ó tá requer cachorro adulto aqui a gente põe a comida para ela então vamos tá ele tá com fome já vamos pegar que que ele precisa ali mesmo deixa eu ver carne carne frango ou a ração como a gente não tem ração vou tá colocando aqui para ela para laica carne não tá colocando tudo né vamos ver galera as vezes só isso aqui serve tá bom depois eu vou tá adquirindo mais mais comida aqui beleza é vamos tá pondo aqui comida aqui para ela aqui de boa ó ó ó ó ó colocamos aquele tanto de comida lá a comida vai durar por dois dias beleza então daqui dois dias a gente tem que colocar mais comida para ela aqui ó o tanto aqui de comida que ficou aqui beleza ela tá comendo aqui então galera muito bacana mesmo então a gente pode ter muitos cachorros aí ó muito cachorro mesmo a gente pode ter vários cachorros eu vou tá tentando adquirir mais cachorro aqui ó quer ver o que tem que tem muito galera tem esse aqui ó esse aqui e esse aqui também ó tá vendo esse brancão aqui é muito bonito vou tá tentando adquirir os dois aqui beleza mas é isso aí com certeza é só comprando né mas é isso aí mesmo então galera essa aqui foi atualização né é já adquirimos o cachorro muito bacana mesmo muito bacana mesmo né galera então espero que a laica tá aqui nossa cachorrinha crescerá em aqui ó ela aqui ó que já dá para ver também ó muito bacana aqui ó nossa mamãe que que é isso aqui cara aqui tá vendo ó ela vai crescer daqui vinte e três horas e cinquenta e oito minutos Mas quem tiver moeda aí Dá pra pular Dá pra pular esse crescimento dela aí de boa Só 71 Só 71 Só 71 De moedas E eu não tenho Poderia até comprar Mas vou descomprar não Que eu vou deixar É Que eu vou deixar ela aqui de boa Beleza Então vou fazer o seguinte Então né galera, já temos o nosso cachorrinho aqui Depois como eu disse antes Depois a gente vai tá tentando Vou tentar Pegar mais Tentar procurar mais aqui, beleza Eu comprei ele, né Só pra gente poder tá olhando, vendo isso aí mais direitinho Beleza Agora eu esperei ele crescer Daqui 23 Daqui 23 horas ele crescerá E eu vou tá mostrando Vou tá trazendo pra vocês aqui também Beleza Então é isso aí Muito obrigado a todos Que assistiram ter aqui Essa aqui foi uma grande novidade Que saiu aí Muito obrigado a todos E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e Fui Fui Amém.